A internacionalização da ciência e da pesquisa acontece em várias etapas e em muitas frentes, e poder compartilhar todas essas experiências de perto é a oportunidade que o Seminário de Internacionalização da Pesquisa e da Pós-Graduação traz para toda a comunidade acadêmica a partir dessa semana. Com painéis e reuniões temáticas, os 16 projetos de pesquisa contemplados no edital CAPSPRINT em 2018, o Programa Institucional de Internacionalização da UFPR recebeu, desde 2018, mais de R$ 48 milhões, sendo uma das 36 instituições de ensino e pesquisa contempladas na época. E a avaliação desta importante fase no desenvolvimento da pesquisa e da sua inserção internacional é bastante positiva. O print da UFPR foi um dos maiores programas dos 36 aprovados pela CAPS. A UFPR conseguiu com o nosso programa em torno de segundo ou terceiro lugar dentre as 36, ou seja, um dos maiores programas. E desde que ele foi implantado em 2018 até hoje, cinco anos, ele trouxe marcos fundamentais em termos de quantidade. Nós nunca tivemos antes do print a recepção de tantos pesquisadores do mundo, estudantes, quanto enviar para o exterior pesquisadores, professores da universidade e estudantes. Os painéis acontecem na Sala 200 do Setor de Ciências Jurídicas, no Prédio Histórico da Santos Andrade, e na Sala de Conferências do Setor de Ciências Sociais Aplicadas, no Campus Jardim Botânico. O seminário, que é organizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, com a colaboração da Agência UFPR Internacional, é um ponto de encontro para entender o real estágio da internacionalização da pesquisa produzida na UFPR. Ao longo de toda a semana, os cinco painéis do seminário terão transmissão ao vivo pela UFPR TV Eventos. Basta acessar o QR Code aqui abaixo para ficar por dentro de todas as discussões. Hoje a UFPR, graças também ao print, se coloca como uma das principais universidades brasileiras na interação com o mundo. Isso é motivo de júbilo para todo o papel dessa gestão da universidade, que tem feito e investido muito na produção do conhecimento em diálogo com o mundo. Isso é internacionalização. Nós demos um grande salto com o print, com os dois programas paralelos de internacionalização, e o nosso presente e futuro, isso vai intensificar muito mais. Esse seminário serve exatamente para isso, investir nas oportunidades. O CAP Sprint foi um marco importante para a instituição. Nós já tínhamos uma internacionalização, mas ela veio a reforçar, e com isso os cursos atingiram as notas 6 e 7 de internacionalização, e continuar a interdisciplinaridade, a união de todos os programas de pós-graduação, associar os fortes, apoiar os fracos, para assim todo mundo se fortalecer, para que a universidade tenha um destaque, e tal é assim que nos últimos anos a instituição passou de 8º a 4º lugar na pesquisa e na pós-graduação. O CAP Sprint foi um projeto de pós-graduação e na pós-graduação.